Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, acabou de chegar pra nós um liquidificador da Filco, aqui ó, acabou de chegar pra nós um liquidificador da Filco, que barulho, essa é a panela de pressão, tá? A amiga tá no fogo. É o seguinte, nós já recebemos da Casa de Bahia, nós já recebemos aquele ali, ó. Pera aí. Esse aqui nós compramos, tá? E recebemos. E aí eles mandaram pra nós, enganados, esse aqui agora, acabou de chegar, ó, freitinho, tá vendo? Acabou de chegar aqui, ó. E aí seria uma grande oportunidade pra gente ficar com ele, né? Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai ligar pra empresa pra avisar que o liquidificador, eles mandaram de novo pra gente, nós não vamos ficar com ele, vamos ligar pra empresa pra comunicar pra ela vir buscar de volta. Vanessa tá aqui? Estou com vontade dessa coelha, amor? A gente vai devolver, pessoal, porque não é correto a gente fazer isso, tá? Só a gente quer mostrar isso aí pra vocês e vamos lá, vamos ligar pra ver o que que ele fala. Alô? 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 para compras ou informações de produtos disponíveis da nossa loja virtual. Para realizar uma compra ou obter informações de produtos, digite 1. Se você já realizou uma compra ou deseja informações sobre loja física ou cartão Casas Bahia, digite 2. 2. Se você deseja informações sobre o seu pedido, digite 1 e te informe a central correta. Para informações sobre lojas físicas ou cartão Casas Bahia, digite 2. 1. Para esse atendimento, digite a central de relacionamento 4003-4336. Medidas 4003-4336. E aí? 4003-4336. 4003-4336. Casas Bahia.com, bom dia. Meu nome é Sueli, com quem eu falo? Bom dia, Sueli. Você fala com a Vanessa. É que eu tinha feito uma compra de um liquidificador no dia 27 do 4. E eu fiz essa compra, que foi até um vale. Aí eu passei e o liquidificador chegou aqui em casa. Aí hoje, agora, o correio acabou de entregar outro liquidificador. Aí eu tô ligando, porque eu não entendi que aí chegou dois liquidificador. Um que eu já tinha pedido e o outro que chegou agora. Eu vou ver. para a senhora o código de potagem da senhora postar o produto no correio, tá? Tá bom. E eu não tenho nem colocando o celular, porque não foi muito pedido que a senhora fez, né? Enviar, na verdade, duas vezes o mesmo pedido, né? Uhum. Só mais um momento, então. Tá bom. É nessa, elelei, arroba, rosmeio.com Espera um momentinho. Pode falar. Espera só um momento. 17. 06. 17, 06. 29, 01. 20. 29, 01. 29, 01. 28, 01. 28, 01. Isso. Tem o prazo de até cinco dias úteis. O departamento vai entrar em contato com a senhora, tá? Para ver o que vai resolver sobre esse produto que chegou em duplicata para a senhora, tá bom? Tá bom, tá bom. Ajudem em algo mais? Não, só isso. Obrigada. Os Bahia.com agradece o contato. Tenham um bom dia. Bom dia.